Salve, salve, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Até a última aula falamos lá sobre as estruturas de repetição, os laços de repetição, especificamente o while e o for, a partir de agora, vão começar a ser muito úteis para nós quando a gente fala de vetores. Mas, antes da gente avançar para essa parte de vetores, claro, relembrando das aulas anteriores, na verdade, onde a gente fala de laços, é importante que você venha para cá já com os laços de repetição dominados. É um pouquinho mais difícil se você vir para cá não dominando laços, por quê? Como os vetores exigem que a gente passe por várias casas, várias posições dos vetores, como a gente vai ver aqui já já, de forma automatizada, sem os laços de repetição, fica muito mais complicado. Então, o que eu costumo dizer para quem está iniciando? Se você foi até laços de repetição e se sentiu confortável até ali, é a partir daí que você realmente vai ganhar confiança para começar a andar com as próprias pernas daí em diante. Você vai perceber que, até chegar nos laços, pode ser um pouco mais chatinho, mais dolorido para você aprender. Só que, a partir daí, mesmo que os próximos conteúdos sejam bem mais elaborados e exijam um pouco mais de raciocínio, por você já ter forçado o seu modo de pensar com os laços de repetição, a partir daqui fica mais tranquilo de entender, legal? Então, caso você tenha chegado até aqui e ainda não esteja aí familiarizada ou familiarizada bastante com os laços de repetição, vale a pena, então, pensar de novo e voltar e refazer os exercícios, enfim, dominar bem essa técnica de repetição, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vê, finalmente, os vetores. A gente fala aqui, então, de uma forma de armazenar dados mais complexa, mais elaborada do que a gente vinha fazendo com as variáveis simples que a gente usou até as últimas aulas aí, beleza? A gente vai ver, então, mais ou menos como a memória do computador, ela se organiza internamente, a gente vai manipular vetores, criar vetores e manipular eles via código-fonte e aí a gente brinca um pouquinho com entrada e saída, com vetores. Então, o que é um vetor, no fim das contas? É uma estrutura de dados, assim como as variáveis simples que a gente usava lá, uma variável do tipo int, uma variável do tipo float, são variáveis simples, onde eu consigo armazenar apenas um dado por vez. É lógico que lá nas variáveis simples, ao longo do programa, a gente conseguia ir alterando o conteúdo das variáveis conforme a necessidade, conforme a lógica do desenvolvedor. Agora, aqui, a gente tem um pouquinho mais de poder, porque os vetores, eles são como se fossem um aglomerado de várias variáveis simples. Então, se lá nós tínhamos a possibilidade de salvar apenas um dado em uma variável simples, aqui a gente consegue salvar 10, 20, enfim, vários dados distintos, com valores, com conteúdos distintos dentro de uma mesma variável que é o vetor. O vetor, então, ele é um aglomerado de variáveis simples, ele vai ter um único nome, assim como as variáveis simples também tinham um único nome, só que diferente das variáveis simples, o vetor consegue armazenar vários dados nesse mesmo nome. Beleza? Olha só que legal! Então, para a gente acessar essas diferentes posições, esses diferentes dados dentro do vetor com esse mesmo nome, a gente vai se apoiar nessa questão do índice. A gente tem um índice, então, que controla as posições. A gente vai ver, então, aqui agora a declaração de um vetor. Quando a gente for para o código-fonte, isso aqui vai ficar mais claro, mas é basicamente a mesma forma que nós tínhamos de declarar variáveis, normalmente, como a gente fazia lá com uma variável inteira, uma variável float. Inclusive, a gente até teve lá no início, nas primeiras aulinhas, a gente teve, sim, já contato com o vetor, que foi o vetor de char. Quando a gente foi lá gravar o nome de uma pessoa, lá no comecinho do curso, a gente falou disso, a gente falou dos vetores de char, que serão objeto da próxima aula, objeto de estudo nosso aí. Mas olha só, para declarar um vetor, assim como uma variável simples, eu tenho que dar um tipo para esse vetor, beleza? Eu tenho que dar um nome para esse vetor. Então, até aqui o nome é a mesma coisa que a gente faria para uma variável simples. Agora, a diferença é que no vetor eu tenho que deixar claro qual é o tamanho dele. entre colchetes aqui, beleza? Então, tipo o nome e o tamanho dele entre colchetes, e aí eu fecho com ponto e vírgula essa declaração do vetor. Olha só como que fica essa brincadeira em memória. Então, assim, se nas variáveis simples, eu vou até pegar minha canetinha aqui para rabiscar, se nas variáveis simples eu podia armazenar apenas um dado aqui na memória, digamos que a minha memória, a grosso modo, ela tem vários bits, certo? Cada quadradinho desse do desenho da esquerda é um bit de memória. E aí, por exemplo, se eu for armazenar um inteiro, né? O inteiro ele ocupa 32 bits. Então, lá na memória, o meu inteiro, olha, ele ocuparia tudo isso, né? Se a gente fosse ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 4, 32 bits aqui reservados ao inteiro, ao inteirinho, beleza? Aqui o meu 10 é o meu inteiro. Qual que é a diferença, portanto, do meu inteiro simples para, por exemplo, um vetor de inteiros? Se eu fosse, por outro lado, aqui, se eu fosse ter um vetor de inteiros, imagina um vetor agora com três posições, na memória, olha só, a primeira posição no vetor ocuparia aqui os primeiros 32 bits, a segunda, os próximos 32 bits, e assim sucessivamente, beleza? Então, olha só, O que eu teria aqui? Eu teria, a grosso modo, toda uma região reservada ao vetor diferente da variável simples. E aí eu posso salvar esse vetor aqui, vários dados distintos, beleza? Essa é a ideia, esse aqui é o nosso vetor. A grosso modo, ele fica como a gente está vendo aqui na figura da direita. Na memória, de fato, ele ficaria ocupando os 32 bits por posição de memória. Então, o que está destacado na esquerda agora, que eu estou dividindo aqui para vocês em vermelho, é o vetor como se ele estivesse, de fato, na memória certinho. Beleza? É mais ou menos assim. Aqui na direita nós estamos vendo em decimal, como ficaria o vetor de memória, já um esquema mais visualmente interessante para seres humanos, para nós aqui, e na esquerda a gente vê cada bitzinho, na verdade, do vetor em memória. Se a gente tivesse uma variável simples aqui, uma variável char, por exemplo. O char, ele ocupa só 8 bits. Então, lá no fim, lá eu teria um char simples, uma variável char simples. Certo? Olha lá o char lá. Então, aqui, imagina que lá na última posição de memória, eu tenho uma letrinha, por exemplo, A, salvado nesse char aí. Então, é mais ou menos assim que a coisa funcionaria. Aqui embaixo, olha só, uma variável simples, aqui um vetor. E aí, a gente vai ver que o vetor... Olha só, deixa eu apagar aqui um pouco para a gente ficar com uma visão um pouco mais limpa. Mas vamos focar no vetor, portanto. O vetor, em linguagem C, a primeira posição dele, portanto, vai estar no índice 0, a segunda no índice 1 e a terceira no índice 2. Olha só, se o vetor tem três posições, os índices vão de 0 até 3 menos 1, no caso 2. 0, 1, 2, 3 posições. Então, uma coisa importante em vetores, em linguagem C, é justamente que a primeira posição está no índice 0, a segunda posição no índice 1, e assim sucessivamente, até que a última posição, imagine um vetor de tamanho n, por exemplo, onde n pode ser qualquer valor inteiro, a última posição do vetor está em n menos 1. Nesse caso aqui, se o n é igual a 3, n menos 1 dá 2, a última posição está no índice 2. Beleza? Isso é muito importante aqui em vetores em linguagem C. Legal! E para a gente fazer o acesso às posições de um vetor em linguagem C? A gente não consegue, na verdade, acessar todo um vetor de uma vez só em linguagem C. A gente vai precisar acessar posição a posição, especialmente quando a gente está falando de vetores inteiros, vetores de char, de char não, vetores de float. Já o vetor de char, talvez a gente consiga, através de funções, fazer pelo menos a impressão desses vetores, ou a leitura desses vetores de char, de uma única vez. Agora, quando a gente fala de vetores de inteiros, vetores de float, e assim sucessivamente, aí a gente realmente tem que criar esse hábito de entender que cada posição do vetor vai ter que ser processada, dependendo da lógica do programa. Então, esse acesso à posição, olha só, ele é feito assim. A gente invoca o nome do vetor e entre colchetes, a gente diz qual que é o índice da posição do elemento que a gente quer capturar, ou que a gente quer alterar o seu conteúdo, e assim sucessivamente. Beleza? Outra coisa importante aqui sobre vetores, isso aqui vai ficar claro nos exemplos já já, a gente vai revisar tudo isso que a gente está falando nos slides, mas a gente tem aqui uma possibilidade legal, essa é a única forma que a gente tem, na verdade, de acessar um vetor todo de uma vez em linguagem C. que é a lista de inicialização. Quando a gente declara o vetor, a gente pode preencher todo o conteúdo do vetor de uma vez só, só que só no momento da declaração do vetor. Então, eu declarei o vetor, eu já posso colocar dados ali dentro para eu ter certeza de que em cada posição do vetor eu tenha um dado conhecido, que eu tenha um conteúdo conhecido e que não fique lá lixo de memória. Beleza? Então, olha só, para eu já declarar o vetor e inicializar ele com valores através de uma lista de inicialização, eu vou chamar pelo tipo aqui, vou dizer qual é o tipo do vetor que eu estou criando, vou dar o nome para o vetor que eu estou criando, vou dizer qual é o tamanho desse vetor dentro dos colchetes e aí eu coloco e aí eu coloco um igualzinho e aí dentro de chaves, olha só, dentro de chaves eu coloco os valores do que eu quero colocar nas casas do vetor em ordem crescente, ou seja, da primeira posição até a última, eu vou listando o valor 1, o valor 2, o valor 3, 4, 5, até o valor n, considerando que o tamanho aqui, por exemplo, é um tamanho igual a n. vamos lá, para ficar claro, vamos aos exemplos, vamos aqui, primeiro exemplo, olha só, declaração de um vetor, a gente declara o vetorzão v aqui, coisa linda, vetor v de tamanho 5, então se eu dissesse que o v tem tamanho n, nesse caso, o n é igual a 5, então para eu fazer o acesso às posições do vetor, olha lá embaixo, o que eu estou fazendo, eu acesso a primeira posição com v índice 0, mas a última posição do vetor, v índice 4, se o meu vetor tem 5 posições na hora de eu declarar ele, a última posição vai estar no índice igual a 4, 5 menos 1, dá 4, de 0 a 4, 5 elementos, beleza? Olha só, na primeira posição eu coloquei o elemento 50, na segunda posição o 40, na terceira o 30, na penúltima posição, ou seja, na quarta posição o número 20, e na última posição o número 10, é um vetor de inteiros, e aí o que eu estou fazendo com esse vetor? Eu estou usando ele para calcular a média de seus elementos, a média aritmética simples, então o que eu faço? Como que a gente calcula a média aritmética simples? A gente soma todos os elementos e divide essa soma pelo número de termos somados, então vamos lá, veja bem, se eu tenho 5 termos, termo da posição 1, da posição, posição 1 não, da primeira posição aqui, na posição 0 na verdade, a primeira posição, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta posição, todos eles somados, divididos por 5, que é o número de termos, isso aqui vai dar para nós a média, e aí a variável M, ela recebe essa média, e a gente mostra esse resultado para o usuário no final. vamos ver como é que isso aqui vai ficar? Olha só, compilando e executando, o resultado aqui é 30, será que é isso mesmo? Vamos ver aqui, vamos nos apropriar da calculadora, essa ferramenta maravilhosa do nosso Windows aqui, deixa eu somar para vocês aqui, 50 mais 40 mais 30 mais 20 mais 10, dá 150, divididos por 5, essa é a conta que a máquina fez para nós, deu exatamente 30, se a gente vem aqui no programa, a gente vê que é isso mesmo, beleza? Legalzinho, né? Agora, isso aqui, fazer isso aqui, não é muito usual, você imagina você ter um vetor com 10, já começa a ficar complicado, com 100, já fica quase impossível, com mil posições, aí vai ficar realmente inviável acessar a posiçãozinha, a posiçãozinha, deixando explícito no código, qual é o índice da posição ali, ah, eu vou mexer na posição 0 agora, e depois na 1, da 2, da 3, da 4, até a 999, já pensou o trabalho? Então, é importante que a gente automatize essa questão aqui do acesso às posições, beleza? Então, se eu quero calcular a média entre os termos de um vetor, talvez eu vá para um próximo exemplo aqui, que é o nosso segundo exemplo aqui dessa aula, que na verdade, ele fica mais enxuto o código, olha, se a gente for para o exemplo anterior, a gente tinha 18 linhas de código, basicamente, aqui, já no próximo exemplo, a gente caiu para 13, então a gente já tem até uma economia de linhas de código aqui, isso aqui não vai dar tanta diferença no desempenho do programa, mas já fica mais elegante, o programador que ele está mais agilizado, a programadora que já está mais de olho em uma técnica um pouco mais apurada, de boas práticas, de clean code, ele vai já começar a olhar para isso de forma mais apurada, e aí ele vê que quanto menos linhas de código, teoricamente, o código fica mais simples e mais fácil de ser entendido, então olha só o que está acontecendo aqui nessa nova versão, nessa nova versão do código anterior, o código anterior calculava a média entre os elementos do vetor, isso aqui também está fazendo isso, a grande diferença, é que lá nós tínhamos do 50 ao 10, indo da primeira posição até a última, então tinha na primeira posição 50, na segunda posição 40, e assim sucessivamente, até que na última posição eu tinha o 10, no novo exemplo, eu fiz ao contrário, eu coloquei na primeira posição 10, e na última posição 50, na ordem crescente aqui, isso aqui na prática vai dar o mesmo resultado, quando a gente calcular a média, só que na memória, a distribuição dos elementos vai ficar diferente, e olha o que eu usei aqui, eu usei a tal da lista de inicialização, então olha só, no momento em que eu declaro o vetor, olha aqui, eu estou declarando o vetor, e eu já estou inicializando ele com um igualzinho aqui, e aí eu posso usar a lista de inicialização, eu não conseguiria fazer o que? Aqui no meio do código aqui, por exemplo, fazer V, recebe, sei lá, valores quaisquer aqui, isso aqui depois da declaração não funciona, se eu tentar compilar aqui, o compilador já vai acusar, um ele vai gritar na minha cara, e botar uma linha zona vermelha aqui, e falar, filho, o que você está fazendo aí? Isso aqui não pode, isso que eu coloquei na linha 12, não funciona em linguagem C, já a gente vai testar para vocês verem, para você ver, como realmente isso aqui dá problema na hora de compilar, então olha só, está aqui o nosso vetor de 5 posições, já preenchido desde o início, eu crio agora, uma variável i, para fazer o que para mim? Para me ajudar a fazer, a ter esse tipo de comportamento aqui, olha só aqui na linha 15, na linha 15 eu tive que colocar, o índice de posição, por posição, do vetor, para eu fazer a soma, quer dizer, o acesso às posições, foi feito hard coded, foi feito direto no código, eu tive que colocar literalmente, qual é o índice da posição, isso não é legal, agora eu vou usar uma variável i, essa variável i, e agora a gente vai ter que resgatar, o que gente, olha aqui na linha 8, as estruturas de repetição, os laços de repetição aqui, junto com essa variável i, esse laço de repetição, ele vai fazer, com que eu tenha esse mesmíssimo comportamento, do exemplo anterior aqui, voltando aqui no código do exemplo anterior, para eu ir de 0 até 4, com a variável i, na nova versão, nesse novo código aqui, eu faço o i começando em 0, enquanto o i for menor que 5, eu vou pulando de 1 em 1 posição, isso aqui para mim, essa linha de código da linha 8, vai fazer com que o i, ele tenha, esse salto de 1 em 1 posição, começando do 0, e indo até o 4, fazendo exatamente, esse papel de acesso, aos índices, de cada posição do vetor, então, olha que legal, ao invés de eu fazer, já, todo o cálculo da média, e da soma, para fazer a média, numa única linha, só que daí, em vez de fazer hard coded, eu fiz aqui dentro, de uma estrutura de repetição, então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, a variável S, que começa em 0, ela recebe, o conteúdo dela própria, lembra aqui, do operador de atribuição, com soma, então, o que vai acontecer aqui? A variável S, vai pegar o conteúdo, que ela tinha anteriormente, vai somar, com, o vetor, na posição i, e vai atribuir isso, à própria variável S, então, o que vai acontecer, na prática aqui? Olha só, na primeira posição, o i vale 0, quem que é v índice 0? v índice 0 é o 10, é o 10, olha só, então, inicialmente, eu tenho o 10, para esse carinha aqui, v índice i, o S, inicialmente, ele vale 0, tá? Então, 0 mais 10, vai dar 10, então, S passa a valer 10, num primeiro momento, depois, o que vai acontecer? Eu chego no fim, da estrutura de repetição, e o i é incrementado, então, o i vale é 0, i passa a valer 1, 1 ainda é menor do que 5, eu entro na estrutura de repetição, agora, eu vou pegar o S, que vale a 10, e vou somar com o v índice i, que vale 1, v índice 1, não é mais v índice 0, agora é v índice 1, v índice 1 é 20, beleza? Então, S valia 10, 10 mais 20 dá 30, chego no fim da estrutura de repetição, i mais mais, o i passa a valer 2, 2 ainda é menor que 5, vou para a linha 10, na linha 10, eu pego o S, que vale a 30, e somo com o v índice i, que agora vale 30 também, v índice 2, é o 30 também, então, 30 mais 30 dá 60, S passa a valer 60, cheguei no fim da estrutura de repetição, i mais mais, o i agora passa a valer 3, 3 ainda é menor do que 5, condição satisfeita, vou executar a linha 9, eu tinha dentro de S o número 60, e agora v índice i é v índice 3, que vale 40, 60 mais 40 me dá 100, 100 para dentro de S, estou fazendo de cabeça aqui, para você ir vendo, o que vai acontecer em tempo de execução, chego no fim da estrutura de repetição, i mais mais, o i que valia agora 3, passa a valer 4, e aí 4 ainda é menor do que 5, beleza? O S que estava valendo 100, vai ser somado com v índice i, v índice i agora é v índice 4, que vale 50, 100 do S mais 50 do v índice i, dá 150 para dentro de S, S passa a valer 150, está acabando, vamos com calma, olha só, cheguei no fim da estrutura de repetição, e mais mais, o i que valia 4, passa a valer 5, 5 já não é mais menor do que 5, a gente se encerra aqui, nesse momento, com a estrutura de repetição, deixando o código fluir para a linha 11, e aqui na linha 12, eu imprimo, olha só, resultado, e aqui no percento F, eu substituo isso por S dividido por 5, o S estava valendo 150, 150 dividido por 5, vai dar 30, e aí para o usuário, o resultado é 30 na tela, vamos ver se é isso mesmo? Compilhando e executando, está lá o novo exemplo, dando o mesmíssimo resultado do exemplo anterior, e aí você viu como que a coisa deve funcionar aqui nos nossos vetores, eu vou fazer uma coisinha para vocês aqui, que é uma coisinha mais visual, sobre o que aconteceu nesse código aqui, então olha só, o código que nós tínhamos ali, ele declarava um vetor de 5 posições, vou desenhar aqui bem bonitinho para vocês, então ele tinha a posição de índice 0, a posição de índice 1, 2, 3, e 4, não é isso? Olha lá, isso aqui vai dar um total de 5, 5 posições, ok? O nome do nosso vetor era V, vou deixar aqui o nome dele aqui, V, aí nós tínhamos uma variável, uma variável I, vou deixar o I lá no cantinho, o I, inicialmente, ele vai começar em 0, vou mudar de cor desse I aqui, nós temos também uma variável soma, na verdade, eu chamei simplesmente de S, o S vai começar em 0 também, o nosso vetor V ali, ele está preenchido da seguinte forma, o nosso vetor V, na verdade, ele está preenchido com os valores 10, 20, 30, 40 e 50, e aí olha só visualmente o que está acontecendo, o I está começando ali em 0, e o S em 0 também, o que está sendo feito ali? Olha só, o V índice 0, inicialmente, V índice I, V índice I, é V índice 0, eu estou somando ele com S, então S que vale 0, mais 10, que é o V índice 0, para dentro de S, vai o valor 10, então S deixa de valer 0, e passa a valer 10, feito isso, o I é incrementado em uma unidade, então o I passa a valer 1, beleza? Então agora a gente está caindo ali, na posição V índice 1, e eu estou somando isso com S, 20 mais 10, vai dar para dentro de S, o valor 30, então aí o S deixa de valer 10, passa a valer 30, e o I é incrementado em uma unidade, o I é incrementado em uma unidade, passa a valer 2, passou a valer 2, a gente foi para a próxima posição do vetor, e aí eu somei 30 do S com 30 de V índice 2, que vai dar para dentro de S, 60, então S deixa de valer 30, e nesse momento o I é incrementado em uma unidade, deixa de valer 2, passa a valer 3, beleza? e aí a gente foi para a posição V índice 3, V índice 3 vale 40, mais o 60 do S, o S passa a valer 100, o S deixou de valer 60, e o I é incrementado em uma unidade, o I passa a valer de 3 para 4, nesse momento a gente avançou no vetor, e a gente vai somar portanto o valor de S, que é 100, com o valor de V índice 4, que é 50, então para dentro de S, vai o valor 150 ali, legal? Então deixou de valer 100, e o I finalmente é incrementado em mais uma unidade, o I passa a valer 5, quando o I passa a valer 5, o que acontece? 5 já não é mais menor do que 5, que é a condição do nosso for lá, então aí a gente já visitou todo o vetor, e aí a gente tem para dentro de S, olha só, o valor, o valor 150, e aí lá na tela para o usuário, o que aparece para ele lá? Aparece a mensagem, resultado, resultado, dois pontos, é igual a 150 divididos por 5, que vai dar para o usuário lá, o resultado 30 na tela, beleza? Visualmente é isso que aconteceria, nesse código todo aqui, em linguagem C, é muito comum que a gente esqueça, que os índices de um vetor, eles vão de 0 até N-1, se o vetor tem tamanho N, eu não consigo acessar, eu não deveria conseguir, e poder acessar, a região de memória que extrapola, N-1, vai ficar claro para você, olha só, a linguagem C, portanto, ela é problemática nesse sentido, ela não limita o programador, de invadir memória, de acessar uma posição do vetor, que não existe na verdade, o que acontece? Olha só, vetor de tamanho 5, posições, 0, 1, 2, 3 e 4, 5 posições, se eu tentasse vir aqui, e acessar a posição de índice 5, via código fonte, a linguagem C não reclamaria, não daria erro de sintaxe, e o pior, em tempo de execução, talvez até também não apresentasse erro, o programador talvez nem percebesse, que isso aconteceu, agora, depois de executar várias vezes, esse mesmo programa, a chance de que isso vai dar problema, é muito grande, então, como que fica isso na prática? Olha só, indo para o próximo exemplo aqui, dessa aula, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar com entrada e saída, a gente vai fazer o que? A gente vai criar um vetor de 5 posições, beleza? Esse vetor de 5 posições, ele vai ser navegado através desse for aqui, então o for tem um i, no qual ele começa em 0, e vai até a posição 5, até antes da posição 5, que na verdade é a posição 4, tá? Então, de 0 até i menor do que 5, ou seja, até i igual a 4, eu peço para o usuário, usuário, preenche um dado, preenche um dado, e aí eu leio esse dado, e jogo ele na posição i do vetor, então agora, nós não temos mais um código, no qual o vetor já começa preenchido, via hard code, não, agora eu deixei o usuário escolher os dados, que ele quer colocar em cada uma das posições do vetor, esse vetor também tem tamanho 5 nesse caso, e aí, eu venho aqui, e mostro depois, o que o usuário preencheu, então de novo, eu começo com um novo for, o i de novo começa em 0, vai até a penúltima posição do vetor aqui, enquanto o i menor do que 5, e aí eu saio imprimindo na tela com o printf aqui, qual é o elemento que está em cada posição desse vetor, beleza? Então vamos só testar esse código aqui, compilando, executando, olha, insira um dado, vou colocar o 10, depois mais um dado, 20, depois 30, mais um, 40, vetor tem 5 posições, então essa aqui vai ser a última inserção, dei enter, olha só, dados inseridos, justamente 10, 20, 30, 40, 50, na mesmíssima ordem em que eu inseri, beleza? Então é assim que a gente faz para preencher um vetor, pedindo para o usuário, para que ele insira esses dados, e aqui embaixo aqui, é como a gente mostra um vetor na tela, em linguagem C, aqui na verdade a gente mostrou ele em ordem crescente, normalzinho ali, na ordem da primeira posição para a última posição do vetor, agora olha só, o vetor ele tem 5 posições, tem 5 posições, se eu vier nesse laço aqui, e alterar para, sei lá, 8, para 8, o que vai acontecer? O i, quando o i valer 4, beleza, eu estou na penúltima posição do vetor, eu posso preencher aqui sem problemas, vai acontecer que o i vai ser incrementado em uma posição aqui, e o i vai passar a valer 5, se a gente for para os slides lá, é como se a gente estivesse extrapolando o vetor, depois o i vai valer 6, depois o i vai valer 7, e eu vou estar acessando regiões de memória, que não foram reservadas ao meu vetor, porque o meu vetor, ele vai da posição 0 até a posição 4, 5 posições, da posição 0 até a posição 4, beleza? Então, olha só, isso aqui, o problema que é, se eu vier depois e tentar imprimir tudo que o usuário tentou inserir, veja, eu extrapolei o limite do vetor, vamos ver como é que isso fica na prática, vou tentar inserir aqui, eu acho que os 5 primeiros elementos, eles vão ser inseridos corretamente, olha só, agora, ele pediu para inserir mais um elemento, aqui, teoricamente, o programa teria que parar já, porque o meu vetor tem 5 posições, mas ele está tentando inserir a sexta, a sétima, a oitava, então vamos tentar aqui, vou colocar o número 99, 999, ele está deixando, vou colocar o 100, vou colocar aqui o 80, olha só o que aconteceu, o vetor em memória, de fato, ele só tem 5 posições, mas o 999, de fato, foi inserido na sexta posição, de alguma forma, o programa autorizou o bendito do usuário, preencher a memória, mesmo que tenha extrapolado o limite do vetor, olha só, o número 100, também foi armazenado corretamente, agora, o 80 aqui, não, o 80 virou 7, quer dizer, esse comportamento que extrapola, que é o do 999 em diante, esse comportamento é completamente aleatório, no meu caso aqui, pode ter funcionado, se você for testar aí na sua casa, a gente pode ter um comportamento completamente diferente, você pode ter tentado inserir o 999, mas na hora de imprimir ali embaixo, ele pode ter impresso, sei lá, um número totalmente aleatório, um lixo de memória, valor zero, enfim, o que aconteceu aqui na verdade, se a gente voltar para os slides aqui, o que aconteceu foi isso aqui, foi que a máquina, ela foi programada, para criar, de fato, um vetor, de 5 posições, como é o que a gente tem até aqui, coloridinho, bonitinho, e aí, o programador, não se atentando a isso, permitiu que o usuário, extrapolasse, os limites do vetor, então, o usuário foi lá e preencheu, 10, 20, 30, 40, 50, e aí o usuário conseguiu colocar ainda um 999 aqui, conseguiu colocar um 100 aqui, tentou colocar um outro número ali, mas no fim das contas, ficou valendo ali, é um lixo de memória, então, é perigoso, isso, em linguagem C, é um comportamento, que às vezes os programadores não percebem, que está acontecendo, sobre vetores, por enquanto, é isso que a gente tinha para conversar, essa foi uma aula mais extensa, vetores já começa, como você vê, começa a ser um problema mais complexo, ele já é uma estrutura de dados, que exige um pouco mais de raciocínio, exige, por exemplo, a combinação com estruturas de repetição, então, nós vimos aqui, tudo que a gente precisa, para trabalhar com vetores, a grosso modo, vimos como declarar um vetor, como acessar as posições desse vetor, como esse vetor fica em memória, e também, como navegar dentro desse vetor, com estruturas de repetição, e ainda fechamos com entrada e saída, em vetores, beleza? Na próxima aula, no próximo vídeo, falaremos sobre strings, que são vetores de char, e finalmente a gente consegue, aprender um pouco melhor, como manipular texto, em linguagem C, e aí vocês vão ver, que talvez, vocês vão preferir, no futuro, quando conhecerem outras linguagens, trabalhar com texto, nessas outras linguagens, talvez, seja mais gostoso para vocês, só que, como eu disse, se você aprende aqui, em linguagem C, como isso funciona, depois, para migar para outras linguagens, a coisa fica muito mais facilitada, então vamos lá, vamos se esforçar, vamos fazer esses exercícios de vetores, e a gente se vê no próximo vídeo, até mais! Tchau! 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 Tchau!